Este samba vai para Adonival Caíbe, João Gilberto e Caetano Veloso. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, por cidadão do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, por cidadão do Flamengo. Aquele abraço.